Oi gente, tudo bom? Primeiro vídeo do ano e eu já vou começar matando a curiosidade de vocês Mas antes de tudo, já vou pedir pra vocês aí sentarem o dedo aí no like E se inscrever aqui no canal caso você for novo por aqui E não se esquecerem de me seguir lá nas redes sociais Que eu posto tudo por lá, tudo que chega por aqui, tudo que eu compro, enfim Tudo por lá, Facebook, Instagram, tudo linkadinho aqui embaixo pra vocês, tá bom? Agora vamos ao nosso assunto de hoje Vocês sempre me perguntam quantas tatuagens eu tenho, por que eu fiz tatuagem, quais os significados, enfim, várias coisas Gente, tatuagem é uma coisa muito pessoal O significado da tatuagem é seu, sabe? Você pode pegar aquela tatuagem e fazer com aquele significado que é importante pra você, sabe? Toda tatuagem tem seu significado Toda tatuagem é muito importante Vocês tem que ter muito cuidado porque vai ficar ali pro resto da sua vida Então, né gente, tem que ser uma coisa importante pra você Eu coloco, faço as minhas tatuagens de acordo com os acontecimentos na minha vida Eu coloco coisas importantes, sabe? Aquilo que... aquelas coisas que eu vou levar pra sempre na minha vida, no meu coração Então, gente, a minha primeira tatuagem foi uma escolha, foi um caminho à luz da minha vida A minha primeira tatuagem foi uma rosa que eu tenho nas costas Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Mas eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês, pra vocês verem Eu fiz essa rosa quando eu escolhi a minha religião Esse vídeo vai ser polêmico, gente Eu nunca falei da minha religião pra vocês Eu sei que religião é uma coisa bem polêmica, né? E no meu caso, a religião ainda tem um certo preconceito A gente sente muito preconceito ainda Eu nunca falei com vocês sobre a minha religião Vou estar falando aqui hoje Eu sou um bandista e tenho muito orgulho disso Então eu resolvi fazer uma rosa Essa rosa é aquele meu amuleto da sorte, sabe? É aquela que me segura, aquela que me traz paz Aquela que alivia as angústias Aquela que tá sempre do meu lado A que se eu bombiar, ela vai me segurar Isso eu tenho certeza Essa rosa, ela é muito importante pra mim E fez parte de um momento muito importante na minha vida Então, tá aí o primeiro significado da minha tatuagem A minha segunda tatuagem, eu já consigo mostrar pra vocês É essa aqui, ó Ela é o símbolo do infinito, uma coroa E aqui no meio é escrito Magno Magno é o nome do meu pai O meu pai é o meu herói É o amor da minha vida O meu amor eterno O nosso amor é além da vida O meu pai já é falecido há muito tempo Na verdade, eu nem lembro muito bem do meu pai Quando ele faleceu, eu tinha apenas dois aninhos Mas eu fui crescendo E escutando o amor, o carinho que ele sempre teve por mim E ele é o amor da minha vida, gente Assim, o nosso amor é além da vida E eu sinto que ele tá sempre comigo Não só nas minhas lembranças Mas no meu coração também No que as pessoas me falam dele também Então, a minha segunda tatuagem Eu só quis Colocar o nosso amor, né Na minha pele E aqui está O meu amor eterno aí Pelo homem da minha vida A minha terceira tatuagem, gente A escolha da minha profissão Pra quem não sabe, né Eu fiz jornalismo Só que eu me apaixonei pela fotografia Eu comecei louca, apaixonada, alucinada Pelo jornalismo Eu queria ser uma jornalista investigativa De tudo quanto era jeito Mas aí, ali no caminho, né No meio, veio a fotografia E me conquistou Levou meu coração assim, gente E foi assim, gente Eu não tive dúvidas Eu não pensei duas vezes Eu falei, é isso que eu quero Larguei tudo E eu fui dizer o quê? Fotógrafa, né, gente Tava já no sexto período Louca, né Tava já no sexto período E aquilo ali já tava, sabe Me saturando Quando você não tem mais amor por aquilo Foi o que aconteceu comigo Não que eu não goste mais do jornalismo Eu gosto Mas assim, a fotografia veio Sabe Me levou com tudo E eu hoje sou apaixonada por fotografia Eu sempre tô fotografando Eu sempre tô Eu amo fotografia, gente Então eu resolvi estampar aqui No meu corpo E fiz uma câmera É outro amor, né Estampado na pele Fiz uma câmera Minha companheira Inclusive é igual a minha mesmo E tá aqui O meu amor eterno Pela minha profissão A minha profissão Que eu tenho tanto amor Que eu amo muito, gente Sou fotógrafa com orgulho Eu amo muito o que eu faço E é isso A minha última tatuagem, gente Eu fiz recentemente Não tem nem um mês Um mês É Quem me acompanha lá no Instagram Sabe que eu passei por um momento muito difícil Eu ainda não consigo falar Porque também tá bem recente Não tem nem um mês Eu não consigo falar ainda Mas eu vou fazer um resumo aqui pra vocês Então, gente A minha avó Ela ficou Doentinha Ela ficou no hospital durante um tempinho aí Acho que foram uns dois ou três meses No hospital Aí no comecinho de dezembro Ela não resistiu E acabou falecendo Sendo muito difícil Eu não tenho nem um mês Que a minha avó se foi, né Que Deus levou Ela Guardou ela juntinho dele E eu fui E fiz essa tatuagem aqui pra ela Enquanto eu respirar Eu vou lembrar de você E no meio Ela Cumpriu a missão dela E é isso Então tá aí, né, gente Os significados aí Das minhas tatuagens Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um super beijo da Ju E tchau